Salve Marotes, estamos aqui para mais um vídeo Mas antes de começar esse vídeo mano, clica aqui no link da descrição, vai lá na skate dos sonhos Use nosso cupom WBLACK2021 e garanta um descontão lá da hora pra vocês que vale muito a pena mano E também tem o nosso site, camisetinha WBLACK, vai lá, produto de qualidade O vídeo de hoje é a saga do... A saga do Hump Cap Flip Mas não vai ser o que vai mandar Vai ser o Gabriel que vai mandar Mano vamos ver, vamos ver se vai sair essa trick Eu tô confiante mano, tomara que saia E o que tu acha, será que vai sair ou não? Eu acho que vai sair mano, tô confiante também Então já vamos né, para a primeira tentativa Já vamos para a saga sem muita enrolação Então agora vamos para a primeira tentativa Vamos ver se pelo menos gira né mano Vamos lá Vai sair, vai sair, tem que ficar com mais velocidade Vai sair, tem que ficar com mais velocidade Nessa hora eu até pensei em desistir dessa manobra, mas me veio uma motivação muito grande de acertar ela e colocar ela na base e ter mais uma tric nova na base. Me veio uma motivação igual que eu tive do fake flip, até que eu mandei ela, quase acertei, quase acertei, passou perto, mandei mais algumas, uma eu caí em cima, mas acabei me desequilibrando, e olha aí o próximo vídeo, tudo é força de vontade. E aí rapaziada, tá evoluindo ou não tá evoluindo? Rapaziada, é isso que eu fiquei uns dois dias sem andar, mais que dois dias, eu acho uns três dias sem andar, mas eu vou voltar, prometo que eu vou voltar. Vai lá de novo então, quero ver hein. Rapaziada, mano eu tô morrendo, aqui tá muito calor, já tô encharcado o suor, eu sou muito rápido, então é isso aí mano, vou mandar ele mais alto, mas é isso, vou tentar aí botar ele bem na base e trazer umas caminhazinhas aí top. Então rapaziada, esse foi o vídeo de hoje, se vocês querem esse quadro de evolução mano, arrebenta o like mano, deixa o like aqui embaixo, comenta aqui embaixo a tric, lembrando, ele vai botar essa tric na base, logo mais ele já vai tá com ela na base, vai tá podendo mandar lá na pirâmide, em qualquer lugar onde ele querer, e se você tá andando de skate tenta o healthcab flip, é uma manobra muito massa mano, pra vocês mandarem um gamezinho também, muito da hora, e você vai pegar a base rápido mano, é só ter o healthcab e o fake flip na base, o fake flip não precisa ter na base mano, mas acertar uns né, é importante, se tu tê ele na base fica mais fácil pra te mandar o healthcab flip. Esse foi o vídeo, até o próximo vídeo marotejo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho